Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó! Então enrola o cabo da meiota, já chega e saco das notas. Hoje em dia tá mudado e os menotão torro. Onde eu paro elas encostam, é do bonde que elas gostam. Nas bandida é só pra nós tá passando o outro. Então enrola o cabo da meiota, já chega e saco das notas. Hoje em dia tá mudado e os menotão torro. Onde eu paro elas encostam, é do bonde que elas gostam. Nas bandida é só, não, nós tá passando o outro. É! Os menotão aqui é mente pensante. Hoje em tão de navio no rasante. Estourando novos horizontes só com todos os placos. É! Pode vir que eu te faço convite pra dentro da Evoque, sentido é suíte. Mulher, sei que você não resiste, é que os menotão são brabo. É! Me lembrei do tempo da ralé. Nas antigas que eu andava a pé. Sem nenhum cifrão no meu bolso e era tirado. É! Hoje a BM é a imagem de mulher. E eu tô pegando qual que eu quiser. Selecionou nas bandida, no dedo tá tipo 40, cheio de mulher. Então! Então enrola o cabo da meiota, já chega e saco das notas. Hoje em dia tá mudado e os menotão torro. Onde eu paro elas encostam, é do bonde que elas gostam. Tras bandida é só, pra nós tá passando o outro. Então enrola o cabo da meiota, já chega e saco das notas. Hoje em dia tá mudado e os menotão torro. Onde eu paro elas encostam, é do bonde que elas gostam. Nós bandida é só, não, nós tá passando o outro. Os menotão aqui é mente pensante. Hoje então de navio no rasante. Estourando novos horizontes, só com todos os placos. Pode vir que eu te faço convite. Pra dentro da evoke sentido é suíte. Mulher, sei que você não resiste. Aqui os menotão são brabo. Me lembrei do tempo da ralé. Nas antigas que eu andava a pé. Sem nenhum cifrão no meu bolso e era tirado. Hoje a BM é em mar de mulher. E eu tô pegando qual que eu quiser. Selecionando as bandidas no dedo da chibuara. E tá cheio de mulher. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Então enrola o cabo da meiota, já chega e saco das notas. Hoje em dia tá mudado e os menotão torro. Hoje eu passo.